Olá pessoal, nós somos da Breeze Store, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo dessa mochila para notebook. O pessoal pediu para fazer o vídeo aqui para elucidar um pouco mais, segue aqui maiores informações, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar. Só lembrando também, siga a gente nas redes sociais e no nosso site www.brizestore.com.br Então vamos lá, a mochila cabe facilmente 4 cadernos de 10 matérias, como pode ser visto aqui nas fotos. Estava com o notebook aqui, mas eu já tirei, estava bem aqui no meio, nesse espaço aqui estava o notebook, tá bom? Eu vou abaixar aqui a mochila para elucidar outros detalhes da mochila, só um momento. Pronto, tem um bolso aqui na frente, tem um bolso aqui intermediário, Tem outro bolso mediano, que dá para você colocar outros livros, apostilas, cadernos menores, estojo ou qualquer outro item da sua preferência. Tem a alça aqui em cima reforçada, deixa eu ver se dá para mostrar melhor, aqui ó, deixa eu mostrar a parte traseira. E na parte traseira da mochila tem a alça regulável para a altura, aqui atrás ela é super bem trabalhada, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!